A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL M municipalities Dá-me tudo o que desejo para me dar Tu quero-me ir só que sem nada para te deixar Vai-te subir, tu não estás a perceber Está tudo acabado, estou perto do teu fato O bar no retrato, que a barba não faz Requeiro até o tempo para perder O vento avisado, que queres respirar o jogo Tarei a minha braça, eu te disse Dá-me tudo o que desejo para me dar 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 Lá, tu, te, 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 te Aplausos